Deixa eu colocar agora o próximo, que é o Rodrigo Farias. Fala, Chico, beleza? Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa. Bom, meu nome é Rodrigo, eu tenho 26 anos, estou aí querendo pegar a minha Dominar 200, será minha primeira moto também, e eu estou querendo financiar ela. Porém, eu também não tenho o valor de entrada. Tá, mas deixa eu explicar a minha situação. Eu trabalho em Alphaville, eu moro em São Paulo capital, ou seja, eu tenho que atravessar três municípios para chegar ao meu trabalho, e isso eu faço de transporte público, ou seja, eu pego ônibus, metrô, depois o trem e mais um ônibus. Então, de ida e volta aí, eu gasto aproximadamente cinco horas para chegar ao meu trabalho, tá, e voltar para casa, isso no transporte público. A minha empresa, ela me fornece um valor de 750 aproximadamente por mês aí, em dinheiro para fazer esse percurso, entendeu? Então, eu estava querendo financiar a moto e utilizar esse valor para ir pagando a moto, e é claro, acrescentar um pouco mais no salário, para seguro, combustível e etc. Você acha que compensa financiar nessa situação, até mesmo porque eu iria pagar o financiamento com essa parte do transporte que eu recebo, entendeu? Ou você tem alguma outra dica? Valeu, um abraço aí galera, boa live! Rodrigo, um beijão para você, compensa, mas você precisa fazer o cálculo da seguinte forma, você vai ter uma prestação, vamos supor aí de 800 reais, tá, hoje a média é essa aí, a prestação de 800 conto. Porque você tem que dar uma boa entrada, ou seja, mais de 50% do valor da moto para a prestação ficar abaixo dos 600 reais. Dependendo de uma moto dessa de baixa cilindrada que você queira, certo? Mas em média, você dando 30% do valor de entrada, que é baixo, você vai ter uma prestação de 700 conto para cima. Ou seja, todo o dinheiro que você recebe, você vai ter que pagar aí e ainda botar um pouco. Então, deduzindo que você vai dar 30% de entrada na moto, que é um valor baixo de entrada, você vai ter uma parcela aí de 700, ou seja, 100% do que você ganha de transporte, e ainda colocar mais 100, 150 reais do teu bolso, tá? Fizemos aí, vamos botar 150, eu gosto sempre de colocar o valor lá em cima. Então, 150 reais mais é do teu bolso. E aí você tem que calcular seguro. Vamos colocar aí um seguro de 300 reais por mês, entre 250 e 300, eu vou colocar sempre o valor estourado, tá? 300 reais, então você já vai colocar mais 450 do teu bolso. 450 reais do seu bolso todo mês. Esquece os 700, 700 ali você já está pagando, ali a prestação do que você ganha todo mês do seu trabalho. Contando que você não vai perder o emprego nos próximos 4, 3 anos de financiamento, ok? É um risco. Então, você vai tirar 450 no mínimo. E aí vamos contar combustível? Uma moto dessa você vai gastar entre 300 e 400 reais de combustível, todo mês. Tio Chico, é muita coisa, mas eu preciso contabilizar, gente, sempre no máximo. 300, vamos botar 300 para não botar os 400, porque a moto é econômica, mas vamos colocar 300 reais? São 750 reais, ou seja, já passou do valor que você gasta. 750 reais todo mês. Gente, eu sei que 300 conto é muita coisa, mas ele vai gastar isso porque ele vai usar a moto em outras coisas, em outras situações e gasta. É isso. O veículo, ele fomenta outros gastos. 750 conto, mais a manutenção. Manutenção em garantia. Quanto é que dá a manutenção de uma moto dessa no ano? No ano, né? Aí você coloca no ano, deixa eu colocar em torno de 800 reais no ano, talvez. Vamos colocar 800 reais, aí você divide os 800 reais por 12 meses, tá? Vamos colocar aqui, vamos fazer uma conta rápida. Gente, eu estou fazendo tudo de cabeça, é uma coisa muito superficial, então desconsiderem os meus erros, tá? Então vamos colocar 800 reais dividido por 12. Então ele vai ter em torno de 70 reais aí por mês, tá? 70 reais por mês, então 450, desculpa, 750 reais, mais 70 reais. 820 reais todo mês. E aí? Você está disposto, Rodrigo? Esse é um valor muito estourado, é um valor alto, tá? Eu coloquei aí num teto pra você entender que uma moto básica, você vai gastar aí os 820 reais por mês. pra você manter essa moto, tá? Ok, com combustível, seguro e manutenção. Estou fazendo um cálculo muito alto, eu acho que pode ser até menos, você pode até gastar menos, dependendo da moto que você escolher, dependendo da sua situação também, como você usa, é, enfim. Se faz sentido pra você, joga duro, tá? Pra vocês entenderem que o custo é muito alto, tá? Pra você manter uma moto. Isso contando que ele vai colocar 700 reais que ele já recebe da empresa de transporte. Então ele tá dando os 700 mais os 820. Então, se a gente colocar os 700 mais os 820, são 1.520 reais por mês pra manter a moto. Em 4 anos, vamos lá, vezes 48, 72.960 reais. Caro, né? É o custo pra gente poder ter uma moto básica hoje. Gente, eu sei que esse valor é um valor que eu tô tendo aqui, falando ao vivo. Pode ser menor? Pode. Pode ser maior? Pode, dependendo da moto. Mas é uma média que, com o valor até estourado. Rodrigão, se faz sentido pra você, vai fundo. Se não faz, se vai ficar muito apertado você gastar esses 820 reais por mês, minha sugestão, espera mais um pouco, junta a grana. Aí você paga a moto à vista. Espera 12 meses, espera mais. Paga a moto à vista. E aí você vai reduzir absurdamente, porque você não vai gastar a prestação. Então, se você reduzir, só no valor da prestação, você, com esses 700 reais, você praticamente, você mantém a moto. Só com o transporte, você mantém a moto. Pense nisso, tá bom? Por isso que, às vezes, é melhor a gente esperar um pouco mais, planejar. Eu sei que as pessoas não gostam de esperar, não gostam de planejar. Eu acabo ficando como chato da história, né? Mas eu preciso trazer esse tipo de visão pra vocês. E não simplesmente realize seu sonho e vai fundo porque a vida é curta. Não. Tem como realizar o sonho, tem como fazer as coisas acontecerem, mas com planejamento. Tá bom? Beijo, Rodrigão. Ele tá dizendo aqui, muito obrigado, abriu minha mente e irei esperar mais um pouco pro sonho não virar pesadelo. Juntar mais um pouco de dinheiro. É isso aí, Rodrigão. Ou, opção dois, tenta dar 60% do valor da moto. De entrada. Aí a sua prestação, ela fica abaixo dos 600 reais. E aí já facilita. E aí, ao invés de você gastar 800 e tantos reais, isso já diminui um pouco. Não vai reduzir sua carga. De valor. Mas diminui consideravelmente, né? No final das contas, né? Vai reduzir aí. Mas você não vai deixar de pagar os juros. Beijo, Rodrigão. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Mento, fufu Mento Mento, fufu Mento Vais a fufu Mento Fufu Mento In the distance you know Fufu Mento Fufu Mento 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 Fufu Mento 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 Mento